Vamos começar agora, esse é o momento de não pedir nada, para te adorar ao Senhor, pensar que você virou hoje nesta noite, amém? Deus promete o seu milagre, então adora, porque a adoração traz a glória, e com a glória, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a tua graça nos faça, Senhor, eu não preciso ser, então, a minha ser, amém? A glória do Senhor, eu não preciso ser, amém? E me mudarei, eu não preciso ser, Senhor, nós me amamos. E nós queres, e glória do Senhor, Deus me adora, porque a adoração traz a glória, e com a glória do Senhor, e com a glória do Senhor, a glória do Senhor, que a glória do Senhor, eu não preciso ser, amém? Amém. 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 Amém.